Olá, tudo bem? Um filme estreou em 1990 É O Vingador do Futuro Com Ano Chasneg Esse é um filme muito legal O link desse filme tem o Ano Chasneg Cheryl Stone Rachel Chico T Um elenco bem conhecido O Vingador do Futuro Um filme de ficção científica Já é um filme muito legal Filme de assistir várias vezes O Vingador do Futuro Bom No ano de 2084 Um operário Doug Quint Recorre a sua implante De memória para poder Simular uma viagem A Marte Mas algo sai errado Ele começa A se lembrar de quem Realmente era E de fatos Que até então Desconhecia Agora Quint Que é Vingança contra aqueles Que O Enganaram O Vingador do Futuro Tem uma revista de quadrinhos Da DC Comics Vingador do Futuro De 1990 Em 2011 Teve uma adaptação Em quadrinhos de 4 edições Que foi lançada pela Amite Intertermente Continuando a história do filme O filme O filme é vagamente baseado Num conto De Filipe K. Dick O Vingador do Futuro É um filme muito da hora O filme custou Entre 50 milhões A 60 milhões Para ser feito E o filme Recador das militerias No cinema 261 milhões Assitiu esse filme Várias vezes Compartilha no SBT Ou na Rede Globo O Vingador do Futuro O filme foi indicado A vários prêmios Melhor Música Melhor Maquiagem Ao prêmio Sartono Melhor Diretor Melhor Ator O filme foi indicado A vários prêmios Ao BAFTA Prêmios Da Academia Japonesa Prêmio Hugo E venceu Um Oscar Em 1991 Melhores Efeitos Visuais Prêmio De Realização Especial E ganhou o Oscar Em 1991 E foi indicado E foi indicado O prêmio Melhores Efeitos Sonoros A melhor Som De Cação Oscar Em 1991 O Vingador Do Futuro Uma série De televisão Chamada Total Recal 2070 Entrou em produção Em 1999 A série Era Para ser Uma sequência No entanto Tinha muito mais Semelhanças Com o filme Blade Runner Também Inspirada Em uma história De Philip K. Dick O que O piloto O piloto da série De duas horas Foi lançada Em VHS E em DVD Para o mercado Para o mercado Norte-americano Emprestou imagens Do filme Com um cruzador Espacial Que chega A Marte Tem o piloto Da série Do O Vingador do Futuro Tem o piloto De uma série Baseada De uma ação Do filme Tem o piloto Da série De duas horas Que é E essa é a sequência Do filme O Vingador do Futuro Tem o piloto Da série Que foi lançada Para VHS E DVD De duas horas Que é para ser A sequência Do filme O Vingador do Futuro O Vingador do Futuro Com Arnold Schwarzenegger É um filme Muito da hora Existe Igualmente Uma refilmagem De 2012 Com o mesmo título Trazendo Cody Frel No papel principal O Vingador do Futuro É um filme Muito legal Do Arnold Schwarzenegger Eu assisti esse filme Várias vezes Tem Charleston Um alenco Bem conhecido Você continua Se inscreve no canal Até a próxima E tchau Curte aí Até a próxima Tchau Tchau